Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vini aqui da Connect Parts e hoje eu trouxe aqui para vocês esse GPS da Multilaser com tela de 5 polegadas mais a câmera de ré. Vamos lá? Ele conta com acabamento Black Piano aqui na frente. Na lateral é um acabamento meio chumbo, também uma cor bem bacana, um design bem legal. Ele tem a cobertura no mapa dele de mais de 1.400 cidades brasileiras, mas pode ser atualizado. No próprio site da Multilaser, blogs e sites diversos, você encontra mapas para atualizar ele. Tem alerta de radares fixos, 4 opções de rota, toda vez que você entra ele te dá 4 opções de rota. Tem a instrução por voz, então ele fala para você a que distância você está, qual é a próxima manobra que você tem que fazer. E o diferencial dele é que ele vem com o receptor de TV digital. Tem a anteninha aqui e você consegue também assistir a TV. Então quando você está no trânsito, ficou preso, consegue assistir o jornal, a novela, o jogo de futebol. Então você não perde nenhum lance. Ele é capaz de reproduzir músicas, vídeos e ainda visualizar fotos. Tudo isso em diversos formatos. A bateria dele é recarregável, ele tem a conexão USB e a entrada para cartão de até 4 GB. Então você coloca as mídias no cartão, colocou aqui no GPS e consegue curtir em qualquer lugar. Além do GPS, ele acompanha também o suporte conventosa. Esse é outro suporte aqui para você colocar em qualquer superfície lisa, conseguir assistir seus programas, vídeos favoritos. Também acompanha o carregador veicular e o cabo de dados USB, para você utilizar para passar os dados para o GPS. E o diferencial desse daqui é a câmera de ré que ele acompanha também, para você poder manobrar com muito mais facilidade. Quando você engatar a ré, automaticamente ele aparece na tela do seu GPS. Está esperando o que? Entre agora na Connect. Entre agora e não é um olhar para o local Puerto Rico.